Greve do carregador com os produtores agora. Agora o pé na torta joga lá em cima, bateu três vezes aqui nessa beirada. Aí, olha lá que vem, olha lá! Ih, velho aí! Vai chutar o bordo aí, ó! A CRL vai fechar 9 ouro, não vai? A CRL vai fechar 9 horas!